Os torcedores já se acostumaram a vir nas camisas de seus times a publicidade de diversos sites de apostas. Até mesmo campeonatos já são nomeados com a marca de alguns desses sites. É um mercado bilionário que começou a se expandir no Brasil a partir de uma lei de 2018, que permitia atividade. Mas ainda não houve regulamentação da lei e as empresas que hoje operam no país estão sediadas no exterior. Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, é preciso tratar desse tema de forma urgente. A meu ver, era chegada a hora de cuidar deste assunto, deste vespeiro, por causa do crescimento vertiginoso do mercado de apostas esportivas e os problemas decorrentes da ausência de regulamentação. E a falta de legislação específica tem levado empresas a sediarem seus negócios no exterior, o que gera prejuízos aos cofres públicos pela falta de arrecadação de tributos. Jorge Cajuru e o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apresentaram uma proposta para regulamentar este ramo de apostas esportivas. A empresa teria que ter pelo menos uma filial no Brasil, pagar 20 milhões de reais para uma autorização de cinco anos e recolher impostos devidos sobre as premiações. A Casa de Apostas também terá que fazer publicidade do chamado jogo responsável, como ressalta Cajuru. A publicidade sem freios pode gerar sérios problemas sociais. É preocupante o número de adolescentes e até mesmo crianças que se aventuram no mundo das apostas sem o devido conhecimento dos riscos para a saúde mental e o desencadeamento de comportamentos não só compulsivos, como também os vícios. A proposta, que prevê ainda investimento de parte dos impostos arrecadados em escolas públicas de comunidades carentes, será encaminhada para análise das comissões do Senado.